Olá galera, esse aí olha, murinho de cerca que a gente fez, tá vendo, muro de tela, ali a gente fez assim com 50 cm de tijolo deitado, tá vendo, fizemos ele com o tijolo deitado, fizemos aqui ó, esticamos ali ó, uma curva, tá vendo, muito top aí ó, aqui a gente fez uma curva né, tivemos que botar um ferro mais perto, olha, e aqui ó, olha aí pra lá, bem grande mesmo galera, muro, tá vendo aí ó, muito top, quem gostar aí ó, deixa seu like aí, se inscreve aí, compartilha aí, deixa sua opinião aí galera, agora a gente tá aqui só dando uma esticadinha nela pra ficar top, olha lá como é que ficou top galera, tá vendo, murinho assim de cerca né, muito top, agora a gente tá aqui ó, dando umas esticadinhas aqui ó, nessas partezinhas aqui ó, só pra travar mais, quem gosta aí, deixa seu like, se inscreve aí no canal e compartilha com os amigos